Salve família! Raida Saveiro na área e família partiu fio partiu para aquele evento top tamo na Paraponga família hoje é sábado o evento vai ser só amanhã e nós tá indo hoje no caso se aconteceu alguma coisa né família a gente nunca sabe pedi muito adeus para que não dê nada os carros tudo mas é uma viajinha meio a longe então nós já vai ir hoje vamos tá fazendo um vlogzão família de noizinho o Saveiro já tá ali tô esperando o meu mecânico chegar aí LD custom família esquece já fez um projeto ali vai mostrar pra vocês lá no evento hein não esquece vou tá soltando um pouquinho nesse vídeo família foi feito nessa Verona ali LD fez pra gente aí você tá doido família nos mínimo detalhe aí na correria família uma semaninha pro evento já conseguiu fazer um projetinho diferenciado pra tá encostando lá no evento dos Piazada então Piazada de Arapongas espera nóis que tamo chegando pega o nóis e será que para o rolê família você tá doido manda um salve aí que você já aparece lá ó e aí grande homem salve mano será que para o rolê ou não você tá doido chama estamos em Vailande macho que não fica que nós traz até o mecânico mecânica família do mecânico esquece ó adesivo novo vocês não viram essa ainda nessa você tá doido vamos que vamos Arapongas é o palco olha olha a lua você tá doido paramos o rolê no posto aqui já marcha pra cima esquece Deus sempre na frente é nóis 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 Música 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 Motorhome do Raíla, sabe? Barca, barca, barca! Você tá doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.